Você é esse traçadado, seu trabalho magnífico A carreira desses santos, nesta vida já cessou O Senhor nos fosse feio, eliminar ao seu amor A colheira completou-se, é a vida do Senhor O Rei está lutando, o Rei está lutando A trompeta está soando, para as santos praça Sim, o Rei está lutando, o Rei está lutando Aleluia, vivemos buscar Desde a terra e o sol subindo, dos remidos para os céus Ao encontro do Deus Cristo, que aparece além do véu E o templo está deserto, sua pregação se soa Reputisse em toda parte, Jesus Cristo já voltou O Rei está lutando, o Rei está lutando A trompeta está soando, para as santos praça Sim, o Rei está lutando, o Rei está lutando Aleluia, e vem nos buscar O tremendo, o bom subindo, é a festa seletinha O céu está se abrindo, no Egito sem cal O som de muitas águas, nós ouvimos em torno Aleluia, sal cordeiro, estamos indo para o lar O Rei está lutando, o Rei está lutando A trompeta está soando, para as santos praça Sim, o Rei está lutando, o Rei está lutando Aleluia, e vem nos buscar Aleluia, Deus todo poderoso, o Padre agradecido